A Vontade Eu tenho morena De poder estar contigo a bailar Sai a cortinha e bem redondinha No meio da pista a rol 발� Eu gosto de enxergar a tua roupa Eu quero provocar teu suor Dançar contigo a batida louca Que tanto provoca e aumenta o calor Oi, 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 aia A vontade que a morena me dá Morena como tu já não há É o Funaná que mexe comigo É o Funaná que nos faz vibrar Na discoteca ou no bailarico Quando este som toca é de arrebentar Vamos dançar bem apertadinho A fivela com fivela roçar Sentir o tal frio miudinho A ficar grandinho é de arrepiar A vontade que a morena me dá Morena como tu já não há A vontade que a morena me dá Morena como tu já não há A vontade que a morena me dá Morena como tu já não há